Benício tem 5 anos. Na saída da escolinha, a mamãe Emanuela o coloca na cadeirinha. Não tem choro, nem reclamação. Ele sabe que pra andar de carro, só ali. Só ando na cadeirinha. Alice também sabe que é preciso sentar na cadeirinha pra passear. E não importa se tem mais gente no carro. A mamãe dá um jeito, né Alice? Quando tem um amiguinho meu pra ir no meu carro, a mamãe pega outra cadeirinha, aí o meu amigo, ele vai nessa cadeirinha e eu vou naquela. Mas apesar de existir há mais de 10 anos, muita gente ainda tem dúvidas sobre essa legislação e o uso dos equipamentos de segurança adequados pra cada faixa etária. Então a gente explica. Até um ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, assento de elevação. De 7 anos e meio a 10, cinto de segurança no banco traseiro. Após 10 anos, já pode ser transportada no banco dianteiro, sempre com o cinto de segurança. Os equipamentos reduzem em 90% os efeitos de acidentes. Desde 2008, quando a lei da cadeirinha entrou em vigor até agora, a Polícia Rodoviária Federal contabiliza uma diminuição de 28% nas mortes de crianças vítimas de acidentes nas estradas. Ainda assim, há quem abra mão da segurança na hora de transportar os pequenos. Pra se ter uma ideia, só no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 20 mil veículos que levavam crianças sem os equipamentos obrigatórios de proteção nas rodovias brasileiras. A infração prevê multa de quase R$ 300,00 e 7 pontos na carteira. E o motorista não pode seguir viagem mesmo depois de autuado, porque o que importa de verdade é a segurança das crianças. E a PRF alerta. O essencial não é o valor da multa e não são os 7 pontos na habilitação, mas é a consciência que tem que ser despertada junto a esses motoristas, a esses pais. Eles têm que ter a consciência plena de que eles estão transportando vida e uma criança é muito mais vulnerável numa situação de acidente.